Essa é a nossa direção, se eu soubesse que era assim, eu nem vi Tô bebendo champanhe, cortando a ti Mas tive que perder pra perder, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer se mais Me enrolar, tanto que não me quer por perto Mas desolando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero mais A vida que eu levo é os lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código Sóstico, psicografado, só um sólido Súbito, nunca fui de paz, é só um procuro Desce meu universo, passa aqui, tenta meu mundo em mim A gente que liga por bobeira demais A gente que não tenta virar por bobeira demais Amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz Se é tu perto, vive, quero viver, ensina e aprender Menina, eu sigo com você e você, mas tente entender Depender, a vida é curta pra chorar pelas Falei pra mim, enquanto eu choro outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Se me despedir bom antes do café Pra não te agordar, sei que não sou meu dom Ei amor, sei que tá até difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, é sempre até difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Eu desencaro, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir, não vou me despedir Porque dói, não vou me dar pra ficar Quero estar contigo e sentir ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi